Música Hashtag coração, mano, eu vou tá dando um coração Como eu tô fazendo em todos os vídeos, demorou? Até na vida do crime eu vou botar essa introdução aqui Pra passar, mano, que aí a gente vai dar um coração Lá também, demorou? Então, rapaziada Meu Instagram tá na descrição, que é o Onted.play, meta de 5 mil seguidores lá Falta bem pouquinho, então, conto com todos vocês Meta de 100 mil inscritos aqui no canal Até final do ano, e meta de 200 mil inscritos No canal da Cany Play, mano Que ela é a Bruna, tá ligado, mano? E é isso aí, tá ligado? Espero com todos vocês lá, mano E bota lá, hashtag Minha streamcraft, que é o canal que eu faço live lá, mano Tá aí na descrição também, então já corre pra ajudar Esse pique aí, demorou, mano? E vamos que vamos pro vídeo Deixa o like, meta de mil likes aí E vamos que vamos, é nóis Hashtag coração pra ganhar um coração aqui no chat Fui! Ai, mano, essa cama é tão Boa, ai, ai Ó meu novo amigo aí, né Companheiro divino É, você sai de perto de mim, doidão Tá levando muita série esse negócio aí, entendeu? Que câmera aí, mano, que câmera aí, tem que ir porra E aí? Tudo bom? E aí, mano? Me dá um abraço aí, né? Sim, abraço, gordinho Muita abraço de bom dia aí, mano Sai fora aqui, mano, né? Abraço de bom dia, mano Tá vendo, né? Não vai ficar vendo, não Eita Vizinho hora dessa? Vou ficar olhando a vizinha aqui de novo, mano Vizinho hora dessa, mano, deixa eu ver Caraca Já vai Vai derrubar a porta aí, pô Ô, bom dia Ô, vizinho É Eita Peraí que eu vou gravar aqui Peraí que eu vou gravar aqui Peraí, seu chapáque Já tô descendo aqui já Peraí, peraí que eu tô com o vizinho aqui, o Plissic Valeu? Aí Opa Eita Eita, rapaz E aí Eita Ó, vou te demitir, eu sou vacilão Que história é essa aí? Você tá achando que é quem, meu irmão? Eita Peraí, peraí, seu chapáque Peraí, seu chapáque Se o Plissic tá aqui me pedindo alguma coisa aqui O que é, seu Plissic? Fala aí, fala aí É açúcar? Minha mulher tá fazendo pudim É, entendeu? Espera aí rapidinho, seu chapáque Aí Então, vai querer o açúcar, seu Plissic Cadê o açúcar, hein? Eita Ana Lúcia, tudo bom? Demora que é essa, cadê o açúcar? É o vizinho aqui, o Austin É, essa é a tua mulher, Plissic? É, Ana Lúcia Ih, aquela paradinha lá Ei Paradinha no quê? Paradinha? Não, 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 amor É brincadeira É brincadeira, não é? É que joga futebol, sabe? Eu sou a bola Oi Eita Já vou, amor Eita Tava na minha cama lá, né? Com a minha mulher, né? Sua safada Aquilo ali foi um engano, rapaz Foi um engano Depois que eu descobri que ela era travesti Eu Eita Peraí Plim Ó Tá com o Plissic, ele que pegou a sua mulher, meu irmão? Ah É foda, hein? Eu não peguei mulher de ninguém, não, hein? Ô, Boston Eu não vou nem responder, mano Que isso aí é foda Eita Acho que ele escutou, hein? É, acabou o açúcar, né? Você pegou quem? Nada Ninguém, não Vai pra casa, Plissic, agora Eita Eu vou fazer live Falou Valeu, mano Caraca, não Eu vou pro Plissic, deixa eu apertar o áudio aqui Plim, alô Oi, gordinho Cadê você, meu amiguinho? Eita Eu vou nem responder Ô, que que é isso aí, Alisson? Com licença, vai Ô, tá indo pra onde? Tô indo aqui no vizinho, ver se tem alguma coisa Trup Você conhece o vizinho? Conheço, é o Plissic Ele tá tomando pra lá Não sei quem é, não Não sei quem é, não Vou apertar aqui o áudio aqui Plim Alô, de casa Ai, Gordinho Você vai me ignorar, Gordinho? Para, Nalúcia Para, Nalúcia Ai Ai Tô batendo a porta aqui, peraí Eita Oi Eita Eita Oi, meu querido Oi, pá, tudo bom? Você é casado, tem alguma esposa, alguma coisa? Eu sou casado, sim Tem como perguntar pra ela aí se ela tem máscara facial rejuvenescedora verde lima? É que eu tô precisando de um pouco que a minha acabou Ela trabalha na raia, rapaz Chega aí, entra aí, entra aí, gente Eita Entra aí, entra aí Entra aí, entra aí Opa, com licença Opa, com licença Ô, Nalúcia Ai, Gordinho, para de me ignorar, Gordinho Escuta meus áudios Tá saindo sangue aí, pô Pera aí, rapidinho que eu tô aqui na missão aqui, valeu Ele tá perguntando se lá na farmácia vende máscara Máscara facial rejuvenescedora verde lima Ah, tá Tem, enfim Pra escolher o rosto, tem É que aqui, tá vendo que o meu ficou faltando no cantinho da boca Ah, vou derramar um pouco Alô Ai, Gordinho, por que você não tá me respondendo? Tô te mandando várias mensagens e você não tá me respondendo O que que tá acontecendo? Quem é? É Aqui é o amigo do Marcão Tá mandando um áudio pra quem, mulher? Calma aí Calma aí Deixa eu falar, Gordinho Calma aí Pera aí, esse menino tem Então, tchau Tudo Eita, porra Então, vou trabalhar E pode passar de 12 em 12 horas Entendeu? Beleza, então, tranquilo Tá de boa Tá bom? Vou fazer isso daí Aí, Gordinho, tá vendo aí, né? Você leva lá, mano Tamo junto Vou deitar um pouco no sofá Valeu, Suplicy Valeu, né? Valeu O que, rapaz? Depois é que a gente joga aí, ó Eu tenho um computador dentro da vinha que eu quero depois Falou, ó Tchau Tchau Ei Mano Eu vou lá trabalhar Deixa eu avisar, Alisson Já vou Ei, Alisson Já tô indo Shhh Shhh Tá dando pra ouvir eles brigando daqui pela parede, ó Pega o copo, pega o copo lá Não, vou trabalhar, mano Calma aí Era travesti, amor Era travesti Vai que eu tinha travesti Vem aqui Eles tão quebrando o pau ali, ó E aí? Vai agora ficar ouvindo o vizinho que quebrando o pau lá, ó Tá ouvindo? Tô vendo, aí é contigo Eu vou lá trabalhar Não, não, vou trabalhar, mano Não demorou Valeu, valeu Deixa eu escutar esse áudio aqui Flip Pô, Gordinho, tá me tirando, né, mano Cheio de serviço aqui, pô Cadê o seu, Ramelão? Vou te demitir, hein, meu irmão Vou te ligar pro VEC, na moral Eita, mano, tô ferrado Deixa eu descer aqui, mano Pra ver como é que eu vou trabalhar também Deixa eu vambora Caraca, mano Pô, cansei de descer isso aqui, cara Pelo amor de Deus Caraca, eu esqueci que eu tô sem moto também, mano Tá na oficina de moto Ai, caraca, que coisa Ih, tá, velho, ó Ô, velho Que que é, rapaz? Tá fazendo o que aqui? Ô, Gordinho Ô, Gordinho Ô, Gordinho Ô, Gordinho Ô, Gordinho Não esquece, não esquece a máscara Valeu Não esquece Tá bom, eu vou esquecer Ó, ó, o Alisson lá Rapaz, olha, rapaz, que saudade, hein, rapaz Ó, esse aí é do Plessic, né, velho Plessic, né, sanguimão Tirando onda, né, caro Rapaz, eu vou lá ver que tá, rapaz Tá tendo briga no prédio, hein Não, 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 não Se você pode me quebrar um galho, por favor Que chapá que você quer me demitir, cara Fala rápido aí, que eu tô com vontade de cagar Então, não tem como você me levar na oficina de moto lá, não? Eita, rapaz Faz, faz o seguinte Leva a minha moto, leva a minha moto Que eu tô acompanhando lá Falou Falou, daqui a pouco eu vou lá Valeu, velho Beijão Eita Deixa eu pegar o áudio aqui O telefone aqui, mano Eita É, depois eu pego o telefone, mano Vambora Cê é louco Deixa eu descer lá pra oficina de moto Que essa moto velha, velha aqui Ah, é isso aí Vambora Cê é louco, mano, ó Só corredorzão Cortando o dito com a moto do velho Eita Passei até direto, mano Deixa eu virar aqui, né Ainda bem que o velho não tá por aqui Não vai chegar nem tão cedo Então não vai nem ver, tá ligado, mano? Liga a moto dele aqui Aí Olha ela ali, ó E aí, Bruna Mulher Camarão E aí, Gartinho? Quê? Ah, tudo bom? Rapaz, olha isso E aí, tudo bom, mulher Camarão? E aí, tudo bom, mulher Camarão? Camarão é um sabão, idiota Ai, qual é, Bruna? Me respeita, poxa Ah, tô brincando, tô brincando Ah, brincando Tá bonita, hein É Brincando É Deixa eu ele falar com o Chipita, né Com licença Rapaz, olha isso Bora, seu chapax Bora, vou banir aquele maluco Demitir geral Não vai demitir nada não, rapaz Ai 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 Maluco, você tá vendo o tanto de trampo que tem aí, rapaz Olha aí, ó 1, 2, 3, 4, 5 motos mexer Eu não sei se tá onde, rapaz Eu tava em casa Vagabundando aí, rapaz Vagabundando não Tava tendo briga lá, o PlaySick briga lá Foda Ó Faz o seguinte Pega essa twist aqui e vai testar aí Vê se tá falhando de novo, rapaz Demorou Injeção dela tá suja É inveja, mano Desça daí, seu culo Desça daí Fala aí Ô, velho, esse não dá não, mano Que que é? Ó, não vem trabalhar Olha o tanto de mal que tem aqui Que eu tô sozinho aqui me virando, tá ligado? É isso, gordinho Que que é isso, gordinho É, eu fui lá resolver com o PlaySick lá Mas deixa eu te perguntar uma coisa aí, velho Briga agora é da conta dele? Ele virou síndico agora? É, é Tu é síndico agora do prédio, rapaz Não é a toa que me ligaram É, mas Eu vou testar a moto, tá? Ei, hein Com licença aí Ai, deixa eu te falar o tirão aqui Ai De manhã eu tava vendo as câmeras lá da casa do gordinho, rapaz Então aquele que ele acordou foi logo dar um abraço no Halisson Ih, rapaz Caralho, gordinho Não sabia que você era assim não, mano Assumiu, hein Que que eu fiz? Ei, gordinho, gordinho Caralho Caralho, módico lá se sai de vocês aí Vamos ver se tudo tá tranquilo, tá tranquilo, valeu Caralho, mano Vai, mulher camarão Vai tomar seu cu É o que? Que idiota Rapaz, deixa eu testar essa moto aqui Ver se tá falhando ainda, né? Ó Tá bonitinha, mano Vou dobrar aqui Dá uma passadinha na praia, né? Pra ver a gatinha Passar por aqui até Cê é louco Aqui tem cara da mulherão, mano A escurou assim o bagulho doido, mano Tá ligado Eita Meu telefone, mano Deixa eu parar aqui pra pegar aqui pra escutar o áudio Tá ligado, né? Eita, mano Vou pegar meu telefone aqui, ó Aqui, ó Escutar esse áudio aqui, ó Plim Ih, falhou, mano Falhou É, deixa eu ver lá Ih, ó A vanzinha maneirinha Vamos para Eita Boa Deixa eu parar aqui no sinal pra escutar o áudio Aqui, ó Plim Ué Ih, esses áudio tá tudo ruim, mano Ó Deixa eu dobrar a esquerda aqui, né? Pra poder voltar Tomara que esse sinal aqui Ó, aqui é stop, mano Tem que dar uma paradinha aqui pra ver como é que tá, né? Se pode ir, se não pode Eita porra Que isso aí, gente? Eita 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 Perdi 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 Eita Entra na van Entra na van Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma, calma Eita Porra Calma aí Calma aí Tá tocando aqui Eita Foi mal Eita Coelho Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Que que eu fiz, mano? Que que eu fiz, mano? Pelo amor de Deus, mano Que 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 tá acontecendo? Calma boca, porra Tu tá sendo sequestrado Se calma, calma Calma aí Pelo amor de Deus, mano Pelo amor de Deus, eu sou pai de família, mano Pai de família? Acho que não Cara Você é louco, mano Ai, que isso, cara Qual é, mano? Qual é? Calma boca Tá bom, pode deixar, senhor Pode deixar